E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e vocês estão no 3 Dungeon Masters, nós somos um canal de RPG de mesa com resenhas, dicas e muito mais. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esta aventura aqui para Old Dragon 2ª edição chamada O Monte do Desbrio. Mas antes de qualquer coisa, se você entender que esse vídeo vai ser útil para você, dê o like, dê o joinha, nos ajuda muito, nos ajuda bastante mesmo. Também se inscreva no nosso canal para não perder as nossas atividades aqui no YouTube. Se você achar que alguém vai se interessar por esse conteúdo, aproveita e compartilha este vídeo. Também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo para você ver outros conteúdos que a gente produz. Lá no X, né? No Twitter antigo, nós mostramos sempre alguma notícia fresquinha do mundo RPG. Sempre tem alguma novidade por lá, certo? Nosso Instagram sempre tem memes também, tem muita coisa engraçada. E nosso Facebook tá aí, beleza? E tem que colocar alguma coisa exclusiva nos nossos grupos do Facebook e também na nossa página lá, beleza? Então vamos lá. O Monte do Desbrio é o segundo módulo de aventuras da série Novos Clássicos para o Dragon, segunda edição. Ela traz um conceito muito interessante introduzido nas aventuras dessa nova edição, que é a aventura total. Isso significa que você pode utilizar este módulo para grupos de personagens dos níveis 1 ao 9. Pois na própria aventura, há desafios e tesouros adequados para os estágios de personagens que abrangem estes níveis, sem que o mestre precise fazer qualquer adaptação. Na própria aventura, há indicação das estatísticas de armadilhas, monstros e demais desafios que o mestre deve utilizar. Isso torna a aventura muito mais versátil e pode ser reaproveitada pelo mestre para utilizar em vários grupos de jogo diferentes. Em estágios de campanhas diversos, além de ser muito prática para o mestre que tem pouco tempo para preparar uma aventura. Ela é ambientada no cenário de campanha Heróis de Valância do Dragon, segunda edição. Sobre ele, nós temos este vídeo que está aqui no card e também tem um link na descrição aqui deste vídeo. Mesmo ela sendo ambientada em Valância, é possível com algumas adaptações utilizar essa aventura para outro cenário de campanha sem grandes complicações. Basicamente, você vai só alterar alguns objetos, algumas coisas que os personagens vão encontrar ao longo da aventura. Algumas informações que os personagens vão encontrar ao longo da aventura e também o próprio contexto em que ela acontece. E, eventualmente, a região também no seu cenário de campanha. Alterando isso, roda em qualquer cenário. O Monte do Desbrio é inspirado em uma aventura clássica do D&D, Horror on the Hill. Sendo mais simples e direto, sem deixar de ser bem desafiadora. O Monte do Desbrio inicia com um capítulo de introdução, em que é explicado de forma bem breve o enrendo da aventura. Sugerindo um contexto prévio ao grupo, caso seja a primeira aventura a ser jogada pelos jogadores. E como ligá-la a outras aventuras. De forma bem resumida, a sinopse é a seguinte. Os aventureiros estão fugindo de alguma ameaça e chegam a um lugar distante do Reino de Valância. Onde os primeiros exploradores daquele continente constituíram uma colônia. Mas esta fracassou por vários motivos desconhecidos. Mas os aventureiros tomam ciência de uma ameaça existente em uma colina. E podem decidir explorar e obter lucros ou enfrentar seus perseguidores. O plot da aventura é muito simples. Assim como a própria aventura. Basicamente ele é um dungeon crawl. Com um segmento de exploração e viagem curta. Que nem chega a precisar de usar as regras de X-Claw do Old Dragon. Depois temos aquela tradicional exploração de masmor. No qual o grupo vai percorrendo sala a sala. Topando com armadilhas e monstros dentro de uma construção antiga. O interessante dessa aventura é que ela pode ser utilizada como uma sequência para o tempo perdido de Turamon. Que falamos sobre ela neste vídeo que está aqui no card e também está na descrição. E as escolhas que o grupo fez naquela aventura refletem nesta. Isto é bem explicado logo no início. Contudo se o grupo não tiver jogado o tempo perdido de Turamon. Não tem problema algum. Também há uma explicação de como encaixar esta aventura no contexto da campanha em andamento. Esta aventura traz muitas informações sobre o passado de Valance. Sendo muito interessante para grupos que jogam usando este cenário. Sendo recompensador principalmente para os jogadores. Que gostam de saber a história dos cenários de campanha. Contudo se você utilizar esta aventura em outros cenários. Será necessário adaptar algumas partes para que faça sentido dentro da sua campanha e do seu cenário de jogo. O Monte do Desbrio é uma aventura simples, bem tranquila para o mestre próprio prepará-la. Já que o livro traz tudo o que é necessário para o mestre conduzir a aventura sem grandes problemas. Inclusive algumas regras ele já traz dentro da cena para que o mestre não tenha que perder tempo consultando os livros de regra. Entretanto é uma aventura difícil para o jogador. Ela possui uma primeira parte que dá a impressão de ser sandbox. Mas permite o mestre trazer os jogadores para dentro dos trilhos da aventura assim que for necessário. Mas o segundo segmento dela possui desafios realmente difíceis. Todos os estágios de níveis de personagens. Algumas cenas só poderão ser resolvidas se os jogadores forem realmente curiosos e insistentes. Já outras dependerão da combinação certa de habilidades dos personagens. Além de ter as rolagens certas de dados no momento que for necessário. Se não acontecer de os jogadores instigarem o mestre para cavucar cada polegado das salas. Ou tiverem os resultados certos no dado. Ou neste caso terem as habilidades que concedam vantagens em determinadas rolagens. O grupo não chega sequer a metade da dungeon. Ela pode ser a primeira aventura do grupo pelos motivos que já relatamos antes. Mas há aventuras tutoriais que cumprem melhor esse papel. Já falamos sobre uma delas, a última caravana do outono, neste vídeo que está aqui no card e também na descrição. Mas também há a tumba dos reis serpentes. Que provavelmente seja a melhor aventura para servir de prórrogo para esta. Anteriormente a esta, o tempo perdido de Turamon. Que para depois você via com o monte do desbril. Era uma aventura da série tutorial, a tumba dos reis serpentes. E está de graça no site do Old Dragon Online. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês baixarem essa aventura. Na própria aventura há sugestão de a campanha continuar através da aventura o trágico trabalho de trazerar. Que no momento da gravação deste vídeo ainda não foi lançada. O monte do desbio, como dissemos antes, possui um segmento que é um falso sandbox. Já que permite aos jogadores escolherem para onde ir. Mas eles são atiçados a seguir os trilhos da aventura. Através de alguns encontros sugeridos ao longo do seu andamento. Voltando aos trilhos assim que o mestre quiser. O final da aventura pode levar a um TPK. Por ser um encontro realmente muito difícil. E mesmo surpreendente. Contudo, faz todo sentido para o enredo da aventura. Com certeza o grupo jamais teria preparado o suficiente para encarar este desafio. Então vai ser muito divertido para o mestre seguir a aventura sabendo o que vai acontecer no fim. E também ver a cara de surpresa e espanto dos jogadores quando se depararem com o desafio final. Após a aventura em si no livro, há dois apêndices. Sendo primeiro as fichas resumidas de todos os monstros que aparecem nos encontros da aventura. De acordo com cada patamar de desafio. Em seguida, o segundo apêndice, temos um monstro exclusivo dessa aventura. Que poderá ser utilizado pelo mestre em outras aventuras caso deseje utilizá-lo. Esse monstro já vem no esquemazinho das estatísticas do Monstros Inimigos. O livro do Bestiário do Old Dragon 2ª edição. Que falamos nesse vídeo aqui. O Monte do Desbri é um livreto bem simples, com capa mole, interior em preto e branco, papel interno também muito simples, encadernação em grampo e com apenas 36 páginas. Até por isso, o preço dela é bem barato. Na loja virtual da Aburo Editora, o livreto em formato físico está custando R$ 24,00. O PDF está custando R$ 14,00. E o livro físico mais o PDF e o Old Dragon Online estão custando R$ 29,00. O link para a loja eletrônica da Aburo Editora, assim como o link para a Amazon, está na descrição deste vídeo. Comprando qualquer coisa lá, através dos nossos links na Amazon, já nos ajuda bastante. No geral, é uma boa aventura. Vai divertir o grupo e possui boa conexão com o passado do Senado de Valance. E também conecta com outras aventuras, o que valoriza o material que o mestre investiu para adquirir. Ela é simples para o mestre preparar e mestrar. E vai trazer um grande desafio para os jogadores. Entendo que é uma boa aquisição para quem mestre ou dar uma segunda edição. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que vai nos ajudar bastante. Compartilha e se inscreve no nosso canal para receber novos conteúdos e mais conteúdos sobre RPG. Também nos sigam nas nossas redes sociais para mais conteúdo também. Valeu pessoal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.